A Avenida Deputado Antônio Edu Vieira, no Pantanal, é uma das mais congestionadas de Florianópolis. Com a promulgação da lei, a expectativa é que parte do terreno que foi doado pelo Estado à Universidade Federal em 2004 seja agora utilizado para duplicar a avenida, que hoje funciona apenas em pista simples. A matéria foi proposta no ano passado pelo deputado Marcos Vieira e foi aprovada pelo Plenário da Assembleia Legislativa em dezembro. As obras de duplicação ainda não têm prazo para iniciar. Já a Universidade Federal, que é contrária à decisão, pode adotar medidas jurídicas para tentar reverter o processo de expropriação.